Olá, boa tarde, estamos no ar com a LepTV, primeira edição desta segunda-feira, hoje, 9 de janeiro de 2023. A gente inicia o jornal com uma triste notícia. O ex-comandante da Polícia Militar do Piauí, Lindomar Castilho, morreu vítima de um infarto fulminante na madrugada de hoje, na residência dele. O coronel tinha 55 anos e estava com a família, quando passou mal e faleceu. O atual comandante da APM, Coronel Chevan Lopes, falou sobre a morte de Lindomar. Lamentável, um grande perca, não só para a Polícia Militar, ele é coronel da reserva, passou o comando para mim, de forma com muita vibração, ele era um entusiasta na Polícia Militar, um grande apaixonado, recentemente tirou a carteira da OAB, estava iniciando a nova fase da sua vida, ser advogado, 55 anos de idade, e no seu apartamento, com familiares, de uma forma fulminante, com um infarto, ele veio a óbito, foi a óbito. Então, é lamentável, uma perca para a Polícia Militar, para a sociedade, de um grande homem público, um grande pai de família, apaixonado pela vida e pela instituição. O velório está acontecendo na Capela São Sebastião, que fica próximo ao quartel do comando-geral da APM. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, esteve reunido ontem à noite, em caráter de urgência, com os comandantes das Forças de Segurança Pública do Estado, para definir ações em relação aos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. Diante dos atos ocorridos em Brasília, foram anunciadas medidas que objetivam evitar atos semelhantes no Piauí e garantir apoio às Forças de Segurança que operam na capital federal. A nossa ajuda é o governo federal para reestabelecer a ordem e a normalidade democrática. Então, esse é o primeiro ponto e também alguns policiais civis serão disponibilizados. Então, é o Piauí se somando nesse esforço federativo de vários estados para ajudar o governo federal na defesa da democracia e para punir esses criminosos, esses terroristas que atacaram, depredaram os prédios públicos e querendo, de certa forma, atingir o centro da democracia brasileira. A segunda medida, o reforço do policiamento aqui no Piauí, principalmente nos pontos mais simbólicos para evitar qualquer tentativa de manifestação semelhante. Então, o fato de enviarmos esses homens para Brasília não vai diminuir o efetivo daqui porque iremos aumentar a carga de trabalho dos policiais. Já falei com o comandante Cheiva, também com o delegado-geral Lúcio Queigo, os assistentes militares dos poderes. Portanto, esse aumento de carga vai compensar, muito mais do que compensar, esse envio de tropas de homens para fortalecer lá o governo federal em Brasília. As providências em relação ao envio das forças de segurança do Piauí também foram destacadas pelo secretário de Segurança Pública. O governador Rafael Fonteles recebeu ainda ontem a ligação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e depois de uma reunião com todos os governadores, feita virtualmente, foi definido que iriam ser encaminhadas tropas. Então, ele determinou que parte do batalhão de operações especiais, a companhia Choque, força deslocada, são 20 homens que somarão aos mais de 42 que já estão lá em Brasília na Força Nacional de Segurança. Eles estão esperando o avião da FAB, que já vem de outros estados, e irão se somar nesse esforço para a retomada da segurança e da ordem no Distrito Federal. A população pode ajudar a denunciar os atos antidemocráticos. Nós colocamos à disposição, além do Informe Cidadão, que é um aplicativo criado pela Polícia Militar, pelos oficiais da Polícia Militar, o canal na Polícia Civil, delegacia virtual, e temos também o 190, que é conhecido de todos os telespectadores. Nós vamos colocar um número de WhatsApp exclusivo para denúncias contra atos democráticos. Já temos o número, vai ser colocado à disposição e eu peço, se possível, que todos os órgãos de empresas repercutam esse número para que a gente possa, colhendo as informações, repassar para as inteligências da Polícia Militar e da Polícia Civil. E diante do cenário ocorrido em Brasília, o comando da Polícia Militar vem realizando o monitoramento da situação no Piauí. Nós estamos com o serviço de inteligência integrado, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, avaliando as possíveis informes de ameaças. O Estado do Piauí está tudo sob controle, tudo tranquilo, graças a Deus. As sede dos poderes estão já orientadas e alertadas com seus efetivos já do batalhão de guarda, que lá existem, e lá tem um reforço da Polícia Militar no seu entorno, com o posicionamento extensivo, que já fazíamos, iremos apenas intensificar. O envio de tropas à sede de Brasília não irá afetar a solução de continuidade da Polícia Militar, porque é uma tropa especializada, específica, então o posicionamento é ostensivo, a população está garantida, está mantida, não irá haver prejuízos. E estamos monitorando algum informe de indícios, não só às sede dos poderes, mas também pontos estratégicos que são de importância para o Estado do Piauí. E para reforçar, quem quiser denunciar atos antidemocráticos aqui no Piauí, é só mandar uma mensagem ou ligar para o número 994-92-3705, repetindo, 994-92-3705. Esse número é exclusivo para esse tipo de denúncia. O Tribunal de Justiça do Piauí já tem um novo presidente. O desembarcador Ilo de Almeida Souza foi empossado na última sexta-feira. A solenidade de posse no Tribunal de Justiça do Piauí começou ainda pela tarde em Teresina. E tudo iniciou na entrada da nova sede do TJ, na Avenida Padre Humberto Pietro Grande. Logo após a entrada do desembargador Ilo de Almeida Souza, o novo presidente do TJ, Piauí, uma coletiva de imprensa foi realizada. Um dos principais assuntos foram as prioridades para os primeiros meses de gestão. Eu quero dizer para você que isso faz parte do nosso plano de gestão. Como corredor de justiça, como gestor do primeiro grau, à frente da corredoria, nós peregrinamos todo esse estado. 156 unidades foram visitadas. E eu tive a oportunidade, naquela oportunidade, de fazer um diagnóstico da nossa justiça. E agora, um dos projetos da nossa gestão consiste exatamente na interiorização da nossa justiça. Nós temos um projeto aí que tem como finalidade evitar esse apartado digital. porque a tecnologia não tem volta, né? E é justo que os nossos juricionados tenham acesso à internet, né? Nós vamos querer dotar cada cidade com um ponto de atendimento onde o juricionado possa ir lá buscar as informações necessárias, saber a data que vai ser agendada a audiência do seu processo. Se quiser ter um contato com o juiz, um atendimento com o juiz, pode-se trabalhar uma audiência, agendar uma audiência por videoconferência. A verdade, o nosso projeto tem como denominação inclusão digital. É um projeto muito audacioso e visa exatamente a realização da cidadania. As prioridades são essas que eu lhe falei. Nós estamos assim, nós estamos vivenciando na nossa justiça um ciclo de evolução, um ciclo de crescimento. Nós fomos premiados recentemente, tivemos o nosso trabalho reconhecido, fomos premiados com o selo prata. Mas tem um item que nós temos que evoluir, que melhorar mais ainda, que é a questão da produtividade. Então, nós vamos procurar buscar melhorar neste item para ver se a gente consegue melhorar cada vez mais. Atuar é recomendando, é cobrando, nosso magistrado, nossos servidores, prioridade, porque, na verdade, isso tem que ser prioridade. Dentro da diretriz do CNJ, isso é colocado como prioritário. É isto. É cobrar realmente efetividade, serenidade, objetividade, resolutividade. É isto que nós vamos buscar na nossa administração. É um desafio enorme, porque nós temos esse compromisso, nós entendemos que nós temos uma grande missão na vida, e a missão é servir. E sabemos que são muitas demandas, e não é fácil administrar um Estado como o Piauí, administrar um Poder Judiciário como nós também, nós temos muitas carências. Mas nós vamos nos esforçar, e sou um homem muito otimista. Além disso, o presidente do TJ também citou o concurso dos cartórios. Sobre os cartórios, a informação que nós temos é que nós não temos mais nenhuma pendência judicial, todos os recursos já foram julgados, e que nós estamos na última fase, né? Porque o concurso é um concurso de provas e títulos. Então, a empresa que foi contratada para elaborar o, realizar o concurso, ele está na última fase. Vai apresentar agora o edital com os documentos para a ferição e classificação dos candidatos. Terminada essa fase aí, então, nós vamos homologar o concurso, e nomear os candidatos aprovados dentro das vagas. Os demais empossados confirmaram os planos de gestão, que um destaque está em efetivar a rapidez nas conclusões de processos. Com certeza, com a equipe que nós montamos na corredoria, com o apoio de todos os servidores do primeiro grau, todos os magistrados, do apoio da presidência, com a ação conjunta de todos, nós iremos reduzir esse número de processos o mais rápido possível, tornar uma prestação funcional mais séria e eficiente. Todo plano de gestão é feito pela presidência. A vice-presidência não tem plano de gestão. Nós temos ações que contribuem para que o plano de gestão se realize. O papel do vice-presidente é estar colado no debardoíro do presidente, ajudando no que for possível. A vice-presidência tem atribuição da admissibilidade dos recursos no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Vale dizer, agilidade na recepção dos recursos. A vice-presidência tem atribuição em relação a ajudar os desembargadores a julgar mais processos, ajudar os juízes a julgar mais processos. Então, são algumas ações, dentre muitas, que a presidência vai desenvolver, continuar desenvolvendo, para que a administração do desembargadoríro, vamos dizer, a nossa administração, porque o jogo é de equipe, seja a melhor possível. A posse foi realizada no auditório do TJ, com diversos convidados, entre eles, políticos, como deputados federais e estaduais. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Franzé Silva, participou da mesa de honra da solenidade. A harmonia dos poderes, a presidência do desembargadoríro, aqui também presente o governador Rafael Fonteles, eu tinha que estar presente, representando o poder legislativo. Esses três poderes aqui, de forma muito organizada, e principalmente em sintonia, podem fazer esse Estado evoluir. Então, nós viemos aqui, desejar boa sorte à gestão do desembargadoríro e dizer que o poder legislativo vai ser parceiro do Judiciário, para que nós possamos ver sempre o Piauí avançar. Então, eu acho que o novo presidente, como o que está saindo, só tem motivo de se orgulhar de presidir um dos três poderes do Estado, um importante, como é o poder judiciário. A justiça é um dos poderes que compõe o Estado Democrático de Direito. Sem a prestação do serviço jurisdicional, não havia pacificação social, não havia condições da sociedade sobreviver. Então, é a justiça que elimina os conflitos, que interpreta as leis e que estabelece, assim, aquela decisão que é adequada para dirimir uma controvérsia. Às vezes, uma controvérsia particular entre o cidadão ou outro, às vezes, uma controvérsia entre o cidadão e o Estado, às vezes, o Estado contra o cidadão, mas de forma que esse equilíbrio social se faz através da prestação jurisdicional, que aqui no Piauí é presidida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Nós que atuamos no poder legislativo, sabemos a importância dessa harmonia entre os poderes para que cada um, no seu papel, possa contribuir para o dia a dia de o Piauí melhor. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, o governador do Estado, Rafael Fonteles, e o vice-governador, Temisto Clicílio, também prestigiaram a solenidade de posse. Agora, os poderes são independentes, porém, devem andar harmônicos. E, tanto o poder executivo, como o legislativo e o judiciário, devemos andar num mundo desconturbado, devemos andar harmônico, olhando sempre para a sociedade de modo geral, protegendo na medida do possível, mas apoiando naquelas medidas que têm que ser mais firme para aqueles que não querem um Brasil livre, para aqueles que não querem um Brasil democrático, republicano. Esse é o olhar do prefeito, é o olhar da justiça, é o olhar dos poderes. Olha, o Willian é um desembargador, como todos, mas preparado, sensato. Então, ele vai fazer uma gestão, com certeza, boa no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Amigos de todos os desembargadores, um bom relacionamento com o legislativo, com o Tribunal de Contas, com o poder executivo, com o governo federal. Então, ele é um cidadão que, no meu entender, vai marcar a época aqui. Muita sabedoria, né? O que pedi para mim, que eu pedi para Deus, para não ter minha aposta, eu também desejo a ele muita sabedoria para conduzir os destinos da justiça do Piauí, que avançou muito nos últimos anos e vai avançar mais ainda com a presidência do desembargador Hilo. Um homem sempre muito humilde, grato a quem o ajudou, uma história de vida belíssima. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho para, exatamente como ele disse no discurso, dar mais acesso à justiça, às pessoas mais pobres. E no próximo bloco, você vai saber sobre a dermatite atópica, uma doença que atinge crianças. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. TV Assembleia é o que liga. A dermatite atópica é uma doença crônica de pele bastante comum, principalmente em crianças. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 25% das crianças e 7% dos adultos sofrem com o quadro. Desde os primeiros meses de vida que o pequeno Igor foi diagnosticado com dermatite atópica. A doença chegou a provocar nele feridas ainda recém-nascido, o que deixou a mãe, a sua Alane, preocupada. Logo quando ele nasceu e a pele dele descamava muito, mais do que o normal. As pessoas chegavam a falar que era normal o descamamento na pele da criança, só que nele eu sempre achei fora do normal. Foi quando eu levei ele na médica e ela disse que era dermatite atópica. Estava muito ressecado a ponto de a gente conseguir puxar a pele dele e sair a casquinha seca. Era no corpo todinho, literalmente, dos pés à cabeça. As manchas avermelhadas e o descamamento da pele, acompanhados ou não de coceiras, são os principais sintomas da dermatite atópica. Dermatite atópica é uma alteração da pele, geralmente diagnosticada quando criança, até os 5 anos de idade. E é uma deficiência de uma proteína que protege a pele. Então as pessoas que têm essa deficiência, elas naturalmente perdem a barreira natural. E as bactérias e fungos que naturalmente habitam podem causar a inflamação, vermelhidão, coceira, irritação e até infecção bacteriana secundária, por conta dessa alteração da barreira cutânea. Pode ser confundido com outros eczemas, que são outras inflamações da pele. Pode ser confundido com outras infecções, então é importante procurar um médico dermatologista, especialista em pele. O dermatologista esclarece que a doença não tem cura, mas com os devidos cuidados, ela pode ser controlada. A gente fala geralmente em controle, né? Então, basicamente, um bom hidratante precisa, tá? Para restituir essa barreira cutânea. A gente pode utilizar também anti-inflamatórios para a pele, a base de corticosteroides ou não corticosteroides para tirar essa inflamação. Em alguns casos, a gente pode utilizar também antibiótico se tiver infecção bacteriana secundária, tá? Naturalmente, quem tem a dermatite atópica quando criança, melhora com o tempo, mesmo sem tratamento, tá? Mas em alguns casos, alguns indivíduos podem desenvolver a doença quando adulto. Mas em algum caso, sim, é um dermatologista, né? Porque as doenças, às vezes, elas são facilmente confundíveis, né? Os diagnósticos diferenciais, às vezes, não é tão fácil. Hoje, o Igor tem três anos e a doença já está mais controlada. Mas na pele dele, só podem ser aplicados hidratantes e pomadas específicas para amenizar o problema. Eu tive que cortar todo tipo de shampoo, condicionador, hidratante de pele dessas marcas conhecidas. Eu tive que cortar e ele teve que fazer o uso de hidratantes dermatológicos, que são para quem tem dermatite atópica. Hoje está controlada. Em 2 de janeiro de 2023, esse ano surgiu o canal de Educação Política Vale Conhecimento. O canal visa esclarecer assuntos como políticas públicas, eleições, partidos políticos, curiosidades políticas, atores políticos, instituições e muito mais. Para falar conosco sobre esse inovador projeto nas redes sociais, estamos recebendo o professor e cientista político Robert Bandeira. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem. Então, fala para a gente, já disse que foi iniciado esse ano, né? Mas de onde surgiu e por que a iniciativa de fazer esse projeto? Já tem um tempo que eu quero criar esse projeto, né? O curioso do nome, eu sou professor e quando eu faço atividade na sala de aula, os alunos perguntam, vale ponto? Não, vale conhecimento. E o vale conhecimento surgiu para que a gente pudesse desmistificar, né? Do que vem acontecendo desde as últimas eleições presidenciais, se a gente pegar 2018, agora 2022, a gente sempre esteve rodeado de diversas fake news. São diversas informações. E eu criei para que a gente pudesse ter uma educação política para saber recepcionar essas informações. Crítica de forma crítica. Análise que o senhor faz nessa última eleição em relação à política, por que a necessidade, por que a necessidade das pessoas, da população, entenderem sobre política e não acharem que a política é politicagem? É, é bem interessante a sua pergunta, porque até para quem está assistindo a gente, vê uma diferença, né? Política é... nós precisamos de política. A saída é a política. A politicagem não. A gente tem que diferenciar. Quando a pessoa diz que não gosta de política, ela está dizendo que não gosta de politicagem. Para que a gente possa resolver, por exemplo, o problema do transporte escolar, principalmente nas zonas rurais, por exemplo, eu preciso de política pública para esse transporte, preciso de renda, de dinheiro para isso, para que compre esse ônibus, busque as pessoas e deixe nas escolas. A politicagem é quando eu desenho tudo isso, pego esse recurso e invisto esse recurso em outra coisa, principalmente em um bem particular. Aí isso é uma politicagem, né? Então, quando a gente olha para essa última eleição, a gente observa principalmente uma chuva de informações, né? E essas informações, como a de 2018. Um dado que é até interessante a gente observar, né? É que em 2018 a gente teve bastantes fake news, várias informações, e a gente não tinha quem combatesse essas fake news, porque era algo que era inesperado. Mas agora, em 2022, o quanto, por exemplo, o presidente Bolsonaro lançava as suas informações, o presidente Lula, por outro lado, ele tentava rebater aquilo. Existe um estudo já científico, que demonstra como é que é o comportamento do QG do Bolsonaro, por exemplo, e o QG de Lula. Enquanto o QG do Bolsonaro criava as notícias, o QG do Lula, ele tinha que rebater aquilo. Ou seja, aí você conseguiu fazer um balanço, vamos chamar assim, nas redes sociais dessas informações. Por isso, a gente pode observar que o resultado até se dá diferente de 2018. Como é que será o plano do Vale Conhecimento para levar o conhecimento da política para as pessoas nas redes sociais? Principalmente os jovens, que estão, infelizmente, ainda muito desinteressados na política. Como você bem mencionou no início, ele é bem novo ainda, né? Nasceu agora, em 2022. A ideia, nas redes sociais, é a gente sair das redes para a rua. Da rua para as redes. Nas escolas, principalmente nas escolas da periferia, em associações de bairro. Eu quero entrar, esse é um projeto que eu estou começando inicialmente, meu, sozinho. Quero no futuro, quem quiser participar e a gente puder conversar de forma voluntária, porque eu estou fazendo isso de forma voluntária, não é, Pai? Para que a gente possa adentrar as comunidades, para que a gente possa levar conhecimento. Qual é a ideia? A ideia é que quando o cidadão ou a cidadã, ela se encontre com determinadas informações, ela seja capaz, ele seja capaz de analisar aquela informação de uma maneira crítica. de não cair naquele conto. Por exemplo, federalismo. Ninguém, todo mundo sabe que a gente mora no Brasil, mas o nosso, o nome, entre astras, que eu gosto de brincar, o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Por que que tem república? Por que que tem federativa? Esses dois nomes que vêm antes do Brasil são significativos. Então, se a gente começa a entender um pouco, se a gente entendesse sobre federalismo um pouco, a gente não teria caído em fake news, por exemplo, de dizer que foi o STF que determinou o uso de máscaras. Porque o federalismo é um pacto entre estados, municípios, distrito federal e União. E em relação à saúde, quem vai decidir isso, está na Constituição, vai ser a última ponta, no caso, o município. Ou seja, o município é que vai aceitar ou vai decretar se utiliza a máscara como obrigatória ou não. Imagina se as pessoas já soubessem disso anteriormente. Então, quando viesse algo sobre isso na televisão, as pessoas já estavam preparadas. Não, isso não é verdade. A ideia da gente é essa. O senhor já explicou para a gente aqui o que é política. Mas o que é mais urgente, que a comunidade, que a população, saiba sobre a política. Principalmente sobre políticas públicas. Principalmente como funciona o governo, o Estado, o município, a União. Como é que você pode pedir, como é que você pode pressionar, como é que você pode acompanhar. Porque é importante, porque imagine, muitas pessoas podem estar assistindo a gente. E ela está assistindo, ela tem energia elétrica, mas muitas vezes pode ser energia elétrica precária. Pode ser de gambiarra, pode não ter um saneamento na sua rua, ela nem ser calçada. Então, a ideia é a gente trazer esse olhar crítico de como funciona a política pública, de como se dá a participação dessa sociedade, para buscar, junto ao poder, as suas soluções. Porque se a gente tem uma sociedade educada, a gente vai ter uma qualidade política melhor. Já que a gente está falando de conhecimento, política e conhecimento, o senhor defende a ideia de colocar política como disciplina nas escolas e por quê? Sim, uma ideia que eu tenho. Isso é ideal, deixar bem claro, é um tópico. Mas seria interessante que a gente pensasse a educação para a vida. Às vezes a gente liga a televisão, André, e a gente observa o déficit primário, superávit, economia. Aí você pega o STF, foi fazer uma análise do embargo jurídico. Aí a pessoa está lá e vai dizer, houve a CPI, a CPI ocorreu da seguinte forma política. A gente não é preparado para a vida. Eu acho que a gente deveria ter nas escolas, economia, direito, política, no mínimo, para que a gente pudesse entender a realidade do que está acontecendo. Porque tudo isso que eu estou colocando, você consegue ligar matemática a isso, você consegue ligar português a isso, física, história, geografia. Você não está desconecto, não é uma disciplina ilha, mas que ela pode ser transversal a tudo isso. Ou apenas uma disciplina única, né? Porque se a gente tem o conhecimento de como a sociedade funciona, a gente vai ter uma qualidade de cidadania bem melhor. Professor, muito obrigado pela entrevista, boa sorte. e que venham muitos desafios em relação à educação política da nossa comunidade. Eu que agradeço aqui o espaço e vamos tentar tornar um pouco mais essa utopia possível. É isso mesmo. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E a gente volta com mais informações aqui no Alep TV, primeira edição. A informação não para. Acesse www.al.pi.leg.br.tv E fique em dia com notícias importantes para você. Nova plataforma muito mais intuitiva. Você pode navegar à vontade. E mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia. www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita pra gente. É o que liga. Estamos de volta com a Alep TV, primeira edição, já para estrear e chamar... Estrear 2023 chamando o James, né? Porque esse ano não chamei ele ainda direto do plenário da Assembleia Legislativa. James, boa tarde. Quais são as novidades desse 2023? Seja bem-vindo nesse ano de 2023 aqui no Alep TV, primeira edição, né? O que você conta de bom para a gente aí? Olá, André. Olá a todos. Muito boa tarde a todos vocês. Olha, muitas informações que a gente traz aqui, informações que eram bastante esperadas por trabalhos aqui da Assembleia Legislativa. A gente começa hoje com o anúncio do presidente da casa, o deputado Franzé Silva, que confirmou para quarta-feira a votação do Orçamento Geral do Estado em 2023. O orçamento estava dependendo aí ainda de uma medida, por conta de uma medida judicial interpretada pelo Tribunal de Justiça, e essa medida chegou a suspender a tramitação do Orçamento Geral aqui na casa. Com uma conversa do governador Rafael Fonteles com o presidente do Tribunal de Justiça, Ilo Almeida, hoje pela manhã, chegaram a um acordo, o Tribunal de Justiça está suspendendo esta ação e que requer recursos do Estado do Piauí, então ela está suspensa. Eles entraram em acordo e, por conta disso, segue aqui na casa a tramitação do Orçamento 2023. O presidente, deputado Franzé Silva, colocou que quarta-feira será votada, enfim, finalmente o Orçamento 2023 aqui na casa. E confirmou que amanhã tem reunião das comissões, das comissões conjuntas. Inclusive, ele pediu aos deputados hoje que compareçam às reuniões para que haja coro na reunião das comissões que deve acontecer amanhã. Nessas reuniões das comissões devem ser apresentados alguns projetos ainda que estavam para ser apreciados pelos deputados e alguns ajustes. Segundo o presidente, o Orçamento não vai precisar de ajustes, tudo que já foi apresentado no Orçamento já está pronto para ser votado em plenário na quarta-feira. E aí vai aproveitar para que se vote também esses últimos projetos que precisavam de passar pela análise das comissões que sejam votadas também na quarta-feira. Aí sim, depois da quarta-feira vai haver o recesso da Assembleia Legislativa. Pelo regimento da casa, o recesso só pode acontecer depois da votação do Orçamento. E falando aqui em plenário, agora há pouco terminou uma sessão plenária e uma sessão plenária em que foram apresentadas ao Poder Executivo, enviou algumas mensagens para que fossem apreciadas pelos deputados. Dentre as mensagens que foram apreciadas, mensagens do Poder Executivo, estava a indicação de nomes de algumas pessoas para alguns órgãos. Por exemplo, o nome da deputada federal Regiane Dias, ela está sendo indicada como conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Também está sendo indicado Antônio Torres para a Gresp, que é a agência regulatória do Governo do Estado e também o deputado Zé Santana está sendo indicado para a presidência da Agespisa. Os nomes foram apresentados hoje em plenário, devem passar pelas comissões e ser aprovados pelas comissões e devem passar por sabatina. E aí sim, eles devem ser indicados aos cargos que o Governo do Estado, eles devem ser impostados, ser aprovados pelos deputados, claro, aí esses cargos que estão sendo indicados pelo Governo do Estado. Bom, e na sessão de hoje ainda tivemos voto de pesar pelo falecimento do ex-comandante da Polícia Militar do Piauí, o Coronel Lindomar Castilho, faleceu nesta madrugada de infarto e deputados lamentaram a morte, lembraram dele, bastante solícito aqui com a Assembleia Legislativa, diversas vezes ele esteve aqui na Assembleia Legislativa e sempre solícito aos deputados e à segurança pública. O Coronel Carlos Augusto, que é irmão de farda do coronel, do ex-comandante, falou, inclusive a nossa reportagem agora há pouco, de como, das qualidades do Coronel Lindomar Castilho, eles que conviveram juntos quase 30 anos, e ele lamentou profundamente, outros deputados também na tribuna, fizeram o ex-comandante, inclusive teve o voto de pesar aí, comentado hoje aqui na sessão plenária. Também na sessão plenária, foi também um dos assuntos, foram os atos violentos que aconteceram na capital federal neste domingo. Os deputados comentaram, usaram a tribuna para comentar esses atos, o deputado Lima, o deputado Francisco Costa, o deputado Ziza Carvalho, e também o deputado Fábio Novo, que condenaram, repudiaram esses atos que aconteceram de forma violenta, eles comentaram hoje, e falaram também dessa repercussão, do que pode acontecer, são eventos que já haviam, segundo os deputados, eventos que já haviam sendo sinalizados, e que infelizmente se deixaram acontecer esses atos. Essa imagem triste, não só para o Brasil, o mundo todo viu aquelas cenas, e lamentavelmente o Brasil ficou manchado por essas cenas, na tarde deste domingo. Bom, o presidente da casa encerrou a sessão, lembrando que algumas medidas foram tomadas, aqui na Assembleia Legislativa, para garantir a segurança e a ordem. Em conjunto com o Tribunal de Justiça, ainda ontem o presidente Franzé Silva, esteve em contato com o presidente do Tribunal de Justiça, em conjunto, resolveram tomar algumas medidas para garantir a segurança dos órgãos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça. A segurança foi reforçada nesses órgãos, assim como também no governo do Estado. A segurança foi reforçada para que evite possíveis atos, possíveis retaliações como essa, que aconteceram lamentavelmente neste fim de semana. Bom, André, são essas as informações que a gente traz para você, dado o que aconteceu na manhã, e amanhã promete muito trabalho aqui na Assembleia, e cedo, com a reunião dessas comissões. Volto com você, André. Boa tarde, toda a equipe, e a você de casa. Boa tarde para você também. Janeiro é conhecido como o mês das promoções. As lojas querem se livrar de produtos que ficaram na ponta de estoque e dar espaço para as novidades do ano. Os consumidores entram e aproveitam os menores preços para adquirir os produtos. Nas lojas do centro da capital, a movimentação já começou. Com o início de janeiro, as promoções acabam atraindo os consumidores. Tênis, sandálias, roupas, mochilas e sapatos. Uma variedade de opções para quem deixou o início do ano para aproveitar os descontos. Eu sempre recebo meu dinheiro, se eu deixo para gastar em janeiro, né? Porque não tem ninguém na rua, você não vê tudo de nada. Aí melhora 100%, e as coisas são mais baratas um pouquinho. Tem promoção mesmo, viu? E vale a pena você voltar e vir fazer, e vir dar uma olhada nos produtos, que é mais em conta. Os pais já estão aproveitando a oportunidade para pesquisar os preços e efetuar a compra do material escolar dos filhos. Aproveitar esse período, né? Aproveitar as promoções, pesquisar e comprar, né? Que é o jeito de comprar, tem que comprar. É hora de pesquisar. Tem propostas boas, a gente vai aqui, eu volto já já. Aonde tiver melhor, a gente vai comprar. Os descontos podem chegar até 80% nas liquidações do mês de janeiro. E o comércio da capital mantém boas expectativas de vendas. O vice-presidente do Sindicato dos Logistas do Piauí destaca a movimentação no comércio e observa o cenário. O mês de janeiro também é importante para o comércio em vendas. É um período das liquidações. Os clientes aproveitam bastante, as lojas também dão descontos super especiais e ainda tem um período mais especial nesse mês de janeiro ainda, que é o Volta às Aulas. Desconto especial chega até de 50%, 60%, 70% e parcelamento também com preços especiais. E por isso reforçamos, vamos às lojas, vamos comprar nas lojas da cidade para poder continuar crescendo e gerando emprego e renda. Vamos esperar que esse mês, esse ano de 2023, seja um ano de total crescimento, mês a mês, que as empresas possam estar gerando emprego e renda e as pessoas vindo comprar e reforçando sempre. Comprar na cidade, comprar na internet não é positivo para a economia do Estado. Nos shoppings da capital, os descontos de eletrodomésticos também acabam atraindo o consumidor. TV, ar-condicionado, ventilador, fogão, micro-ondas e geladeira. Produtos que estão com condições especiais de parcelamento. É normal o consumidor esperar pelo saldo de balanço, porque já faz parte do mercado no varejo, né? E sempre ele quer comprar um produto com preço mais atrativo. A 23 é uma expectativa grande, né? Embora que nós já sabemos que, para a gente, historicamente, o mês de janeiro é um mês muito forte. Saindo de novembro, dezembro e entrando em janeiro, mas sempre para a gente talvez seja o terceiro ou quarto melhor mês de venda do ano. As expectativas para 2023 também são avaliadas. Muito positivo. O crescimento, com certeza, ele vai acontecer. Com 35.510 votos, Fábio Novo, do PT, foi reeleito deputado estadual nas eleições de 2022. Deputado que é reconhecido nacionalmente e, principalmente, aqui no Estado como grande incentivador da cultura. Afinal, realizou um excelente trabalho como secretário de cultura. Estamos recebendo o deputado estadual, Fábio Novo, para conversar conosco. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer. Não tem como a gente falar com o deputado sem falar de cultura. Como é que foi o ano de 2022 e como é que o balanço que o senhor faz sobre todo o seu trabalho durante a gestão como secretário de cultura? Foi uma experiência exitosa que eu tive o prazer de receber o convite do nosso ex-governador Wellington Dias. Em 2015, o Estado do Piauí tinha uma fundação de cultura que o governador decidiu transformar em uma secretaria de Estado, elevando a cultura ao patamar do primeiro escalão. E, a partir daí, então, nós começamos a planejar uma política pública de cultura que garantisse, por exemplo, que nós tivéssemos uma lei de incentivo que, a todo ano, pudesse lançar um edital. E nós já temos, desde 2015, todos os anos, isso é religioso, o lançamento de um edital que permite o financiamento dos mais diversos projetos possíveis em todas as linguagens. Então, a nossa lei de incentivo à cultura, ela é uma lei que eu tive o prazer de reformular como deputado. Nem imaginava um dia que seria secretário de cultura. É uma das mais modernas do país, porque permite também que a pessoa física, aquele artista que ele não tem uma formalização, não tem um MEI, não tem uma entidade, uma associação, ele também possa concorrer com projetos de até 50 mil reais. A nossa lei, ela se tornou hoje o principal instrumento de financiamento da cultura. Só para você ter uma ideia, de 2015 a 2022, eu falo em quase 1.300 ações culturais que foram patrocinadas e pagas pela nossa lei de incentivo à cultura. Foi um trabalho que permitiu recuperar também o patrimônio, recuperar teatros, museus, bibliotecas, pontos de cultura, permitiu que, inclusive, ações inovadoras como ressignificar antigas cadeias abandonadas, lugares que antes eram aprisionadores, passaram a ser espaços libertadores através da arte. Cidades como, por exemplo, Avelino Lopes, a 900 quilômetros daqui, no centro da cidade, tem hoje uma cadeia ressignificada que hoje é uma escola de artes. Ensina a música, ensina a dança. Enfim, esse foi o trabalho que nós fizemos e que deixa uma marca para o Estado e que agora, com a eleição do presidente Lula e do nosso governador Rafael, permite, na minha avaliação, um avançar ainda maior no setor. Tudo isso nós fizemos tendo um governo federal que tinha a cultura como inimiga. Foi no governo Bolsonaro que, depois de 40 anos, se extinguiu o Ministério da Cultura e todas as possibilidades de verbas e financiamento, isso cateou todo o setor. Vou te dar só um exemplo concreto. Ancine tem mil filmes prontos, aguardando só a finalização e a gente não conseguiu concluir porque o governo não liberou recursos para isso. Isso é um prejuízo incalculável, porque o mundo do audiovisual, ele é um mundo que gera muito emprego e renda, sem falar de que ele tem recursos próprios para isso. Nas contas hoje da Ancine, tem mais de um bilhão de reais depositados e você não libera os recursos apenas por uma perseguição. Então, eu vejo uma perspectiva muito boa para os próximos quatro anos, para o setor cultural, porque, com Rafael Fonteles, nós vamos ter a continuidade dessa política de cultura implantada no governo Wellington Dias e que vai avançar ainda mais. E com o incremento de termos, a volta do Ministério, a liberação de duas leis de incentivo à cultura, Lei Paulo Gustavo e Lei Aldeblanc 2, só este ano, colocarão no Piauí algo em torno de 150 milhões de reais para o setor, metade ficando com a Secretaria de Cultura do Estado e a outra metade sendo distribuída para os 224 municípios do Piauí. Então, imagina começar o ano de 2023 num planejamento que você pode ter a possibilidade real, concreta, de acessar 150 milhões de reais, aproximadamente, para o nosso Estado, para o setor cultural. É, com certeza, um ganho espetacular extraordinário. O senhor falou muito bem a respeito da expansão da cultura para o interior do Estado, que foi uma marca muito simbólica da sua gestão como secretário. Como é que o senhor avalia esse trabalho de levar a cultura para todos os municípios do Piauí? Bom, eu acho assim, é muito exitoso. Você descobre potencialidades que são extraordinárias. Parnaíba tem hoje o maior museu do Piauí. Eu falo aqui o Museu do Mar, dentro de um complexo que nós recuperamos por completo, que é o Porto das Barcas. Então, nós inauguramos o Museu do Mar, que é o único do Brasil hoje que tem o esqueleto de uma baleia cachalote, de um peixe boi marinho, que tem também o esqueleto de um golfinho. Então, é o único museu que você vai encontrar isso junto, num lugar só. Esse museu, ele já recebeu mais de 150 mil visitas. Ele tem um ano e meio de inauguração, então não são poucas as visitas. Em Amarante, nós instituímos, por ser a terra do poeta da Costa e Silva, autor do nosso hino, o Museu das Letras do Piauí. É um museu que, para mim, é o mais bonito que tem. Porque ele é um museu que permite que você veja tudo o que tem da literatura piauiense, na terra do poeta da Costa e Silva. E lá, nós fomos descobrindo as potencialidades que cada região tem. Se você vai em Oeiras, que é a nossa capital da fé, você vai encontrar o único museu que nós temos no Piauí de arte sacra. Ele é um museu também belíssimo. Então, se você vai também em Oeiras, você vai encontrar uma escola instituída dos nossos bandolins. Se você vai a Bom Jesus, você vai encontrar uma escola das nossas rabecas, que é o violino confeccionado de forma artesanal. E mantém viva uma tradição de mais de 300 anos. Então, o desafio foi justamente ver o que tem de cultura, o fazer cultural, que é diferente em cada região, valorizar e potencializar. Ainda falta muita coisa para ser feita no setor. Então, nesses anos, isso foi o nosso desafio. De fazer com que isso realmente pudesse acontecer e ser valorizado. E valorizado de uma forma que possa ser mostrado para os piauienses, para as pessoas que ali moram, mas também para quem vem de fora. Então, hoje, quem vem de fora e vai visitar o nosso litoral, tem as nossas belas praias para curtir, mas tem um belíssimo complexo cultural que você pode visitar, com lojinhas de artesanato, com teatro, mas também com um grande museu, que é o nosso Porto das Barcas revitalizado. Deputado, saindo da pasta da cultura agora, em 2023, o que o deputado tem de expectativa? Quais são os planos aí dentro da Assembleia, o deputado tem? Bom, eu recebi um convite do governador Rafael para continuar sendo secretário, mas eu fiz a opção de fazer o mandato. Eu estou indo para o quarto mandato de deputado, já tinha sido presidente do meu partido por oito anos, fui secretário por seis anos e acho que agora chegou o momento de fazer um mandato como deputado. Eu tinha os meus mandatos, mas era emprestado para o executivo, para outras atividades. Então, eu quero fazer o mandato, vou continuar tendo como uma das bandeiras do meu mandato, a cultura, que é algo que me move muito, porque trata-se de essência. Nós somos seres racionais pela nossa forma de se expressar e o expressar é algo que é cultural. Então, isso nos faz diferentes. Então, isso vai ser uma bandeira, a causa animal vai ser uma bandeira também, o meio ambiente é um outro tema que eu quero cuidar e colocar como uma das prioridades e bandeiras do mandato. Como também considero a educação um tema que é fundamental qualquer parlamentar apoiar. Então, os projetos dessa área também, eles terão um olhar especial. Não significa dizer que eu também não vá ver as outras áreas, vou sim, mas essas terão um olhar especial do nosso mandato para 2023 e para os anos seguintes. Deputado, muito obrigado, boa sorte a 2023, os próximos quatro anos aí. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. E a gente volta já com mais informações aqui no Alepo TV, primeira edição. A TV Assembleia se liga em você, participe do nosso dia a dia, fale direto com a TV Assembleia, envie mensagens para o nosso WhatsApp, pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. TV Assembleia é o que liga. O Instituto de Previdência dos Servidores de Teresina divulgou a relação de aposentados e pensionistas que devem realizar a prova de vida referente ao ano de 2022. A prova de vida é necessária para comprovar o recebimento do salário dos aposentados e pensionistas. E por conta disso, a Prefeitura de Teresina está pedindo para que os inativos façam um procedimento que é realizado online, sem sair de casa. A prova de vida é um procedimento que é feito em todos os institutos de previdência, que tem realmente a função, tem o objetivo de fazer com que o Fundo de Previdência tenha a sua sustentabilidade financeira. A gente está buscando coibir fraudes ou coisas do tipo que venham a inviabilizar a sustentabilidade do fundo. Então, a prova de vida é uma coisa que o Instituto de Previdência deve fazer de forma constante. E a gente, no intuito de realizar essa prova de vida referente ao ano de 2022, a gente procurou alternativas e a gente fez, através de compartilhamento de dados dos órgãos municipais aqui de Teresina, um cruzamento de dados com a nossa folha de pagamento e dos 6.500, cerca de 6.500 servidores inativos e pensionistas na nossa folha, apenas 455 não foram identificados, no nosso banco de dados aqui, dos dados que nos foram compartilhados e a gente precisou fazer essa convocação, buscando realmente fazer o procedimento de uma forma mais objetiva, de uma forma mais dinâmica, que não dificultasse em nenhum momento para o nosso servidor inativo e pensionista. A prova de vida vai ser realizada em três etapas. A primeira é a divulgação e convocação dos servidores. A segunda é que os convocados devem solicitar o agendamento da prova de vida por e-mail, de acordo com as instruções do site do IPMT. E terceiro, com o recebimento do e-mail e documentos anexados, o IPMT vai agendar uma videoconferência. Para o aposentado da prefeitura que tem dúvidas, ele pode ligar para o 3215 75 70 ou 3215 75 71. O servidor deve acessar lá a página do IPMT, ipmt.pmt.pi.gov.br. Lá no site, ele vai acessar a aba da prova de vida. Na aba da prova de vida tem a lista de convocados para realizar esse procedimento. Ele clica lá na lista, verifica se o nome dele está dentro dos convocados. Se não estiver entre os convocados, deixar bem claro que a prova de vida dele já foi concluída. Nós já conseguimos realizar a prova de vida por outros meios, que é o compartilhamento de dados. Se o servidor inativo ou pensionista não conseguir fazer a telechamada, ele deve enviar no próprio e-mail a informação da situação que ele se encontra para que a gente venha fazer uma visita ao local onde ele se encontra, através da visita com a presença do acesso social. E aí a gente vai fazer essa comprovação de vida presencialmente. O governo do estado divulgou o cronograma da tabela anual de pagamento dos servidores estaduais para este ano. E de acordo com a tabela, os servidores receberam o salário dentro do mês trabalhado. Todo início de ano, os servidores estaduais ficam na expectativa para a divulgação da tabela de pagamento. Isso para a programação de seus boletos, possíveis investimentos. E nesta semana, a tabela foi anunciada em coletiva de imprensa, com os secretários responsáveis. A tabela do estado continua com duas faixas de valores, até R$ 2.000,00 e a outra acima desse valor, ou seja, dois dias de pagamento. Esse é o principal recurso disponível para poder bem a população. O cidadão-centrismo já foi muito falado, vamos falar desse novo conceito permanentemente. A atenção total do governo do estado do Piauí, na gestão do governo do Alfredo Frantelis, é a atenção ao cidadão. É garantir que todos os serviços públicos sejam realizados e prestados com excelência. E esse começo de 2023, nós já temos aqui, nesse começo de ano, já temos aqui, a principal garantia para que esse serviço seja de excelência, que é o pagamento de todos os prestadores de serviço, pessoas físicas, que estão lá diretamente no trato com a população piauiense, seja trabalhando internamente nos órgãos da administração pública, direto e direto, nos escritórios, na sede das secretarias, seja também lá na ponta, tratando de educação, de saúde, de segurança, e todas as áreas em que o cidadão procura o estado para prestar serviço de qualidade. Ao todo, são quase 140 mil contra-cheques. Por mês, o estado paga a todos os servidores 528 milhões de reais. E por ano, esse valor atinge a 7 bilhões de reais. Mas todos os pagamentos já estão planejados pelo governo do estado. O governo do estado é em determinados setores que não relacionados ao servidor público. A gente está tratando do servidor público. O servidor público é regido por uma outra legislação completamente diferente, que não é a CLT. O que ela impacta o estado é que é aqueles servidores que hoje, por exemplo, ganham o mínimo 1.212, e esse nós temos a obrigação de reajustar para os 1.320, que já foram reajustados. O salário mínimo do Brasil está saindo de 1.212 para 1.320. Se qualquer servidor do estado ganhar abaixo de 1.320, o estado é obrigado a reajustar. Inclusive, o estado já fez isso. Essa folha que está sendo programada aqui, esse impacto do salário mínimo do estado, dá em torno de 3,5 milhões de reais. Então, já está tendo um aumento da folha de salários, esse ano, de 3,5 milhões de reais por conta do reagir do salário mínimo. Acompanhe as notícias no nosso site www.al.pi.leg.br.tv Lá você confere também a transmissão da TV Assembleia de qualquer lugar do mundo. Você pode rever essas reportagens através do canal do YouTube Legislativo PI. Você também pode acompanhar nossas atualizações no Instagram. O perfil é TV Assembleia PI. Nosso Facebook é tvalep.oficial. E como você sabe, o nosso canal mudou. A TV aberta, agora você conecta no 17.1. O Alep TV Primeira Edição vai ficando por aqui. A todos uma ótima semana. E amanhã a gente se encontra aqui, meio-dia ou após a sessão plenária. Te espero. Tchau, tchau. E amanhã a gente se encontra aqui, meio-dia ou após a sessão plenária.